E no Fórum de Investimentos Brasil em São Paulo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, falou em um painel sobre segurança jurídica e agenda anticorrupção. A investidores, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que a insegurança afeta os investimentos públicos e a concorrência leal. Ele destacou a atuação do Ministério, focada em três pilares, combate à corrupção, ao crime organizado e à criminalidade violenta. O ministro destacou as ações importantes desenvolvidas na área da segurança em todo o país e o que ainda pode ser feito para avançar. E falou também da aprovação pelo Congresso da lei que dá agilidade na venda de bens de traficantes. Quem já não passou em pátios de delegacias ou pátios da Receita Federal, tem lá quase uma centena de veículos apreendidos, muitas deles já perdidos por conta de terem sido utilizados em transporte de drogas, aviões, helicópteros, mas muitas vezes se deteriorando sem que eles sejam utilizados. Então nós colocamos essa medida provisória muito simples no Congresso, que basicamente agiliza essa venda e permite que nós utilizemos o dinheiro do tráfego de drogas de imediato. Ele destacou a maior atuação da Força Nacional com a Operação Verde Brasil, operações permanentes nas fronteiras, ações em municípios com o projeto piloto em Frente Brasil e a criação do Banco Nacional de Perfis Genéticos. Sérgio Moro falou também sobre algumas propostas de parceria entre governo e iniciativa privada, como na área penitenciária. Das três iniciativas que acho que são mais promissoras nesse setor, que é no setor carcerário, construção e reforma de presídios por parcerias público-privadas, na área de iluminação urbana, focalizada no combate à violência e, por outro lado, igualmente nesse setor de comunicação de rádio digital. Mas temos outras áreas também passíveis de serem compartilhados investimentos com a área privada.